Música Veja só, ocorrência sendo registrada na manhã deste sábado pela polícia militar através da força tática. Conduziu aqui o Maico. O Maico estava aí levando uma caixa d'água já chegando ali no bairro Trisidela. Os policiais suspeitaram, abordaram o Maico aí e aí o Maico confessou que tinha pegado essa caixa d'água que estava na porta de uma residência, inclusive até de uma construção. Só que a caixa d'água tem dono e aí ele já ia já para as bocas de fumo. A polícia militar apresentou ele aqui na manhã de sábado e a nossa equipe de reportagem flagrou o momento em que ele estava descendo de dentro da viatura, né? Sentindo o hino para a permanência, para ser apresentado ao gemado junto com a caixa d'água. A nossa equipe conversou aqui com o Maico. Ele traz detalhes, diz que ele realmente é viciado, tem problema com a droga. Já tentou sair, mas não conseguiu. E que pede também uma ajuda para ver se ele consegue sair desse submundo aí das drogas e da criminalidade. A nossa equipe também, logo em seguida, aproveitou e conversou aqui com o Taticano, com o policial, que traz aqui o relato de como foi que a polícia militar, fazendo ronda na cidade, conseguiu aí interceptar esse indivíduo aí que já estava indo com o bem alheio, sentindo as bocas de fumo. Veja só! A coadição da Força Tática da Polícia Militar está apresentando aqui uma caixa d'água que foi levado. Veja só, da manhã desse sábado, o indivíduo está aqui, a sua TV Águia fica na 40 registrando esse momento, aonde levou a caixa d'água que armazena água e o indivíduo aqui. Antes levou a coisa aí, meu irmão, levou essa caixa d'água aí? Em Morros, o que você ia falar aí, irmão? Olha aí, levou na caixa d'água, vai a gemada na caixa d'água. Polícia Militar está vendo a Força Tática? Olha só, como é o seu nome aí, irmão? Ela não vai passar aí não, não vai ter tomada, hein? Olha aí, não vai passar a caixa d'água. É, na lateral, olha só. Olha aí, meus amigos, que trabalho é isso? Você está vendo aí, certos viciados, levando de tudo aqui na cidade de Bajarbal. Passarinho preso na gaiola. Ele está sendo levado agora para o interior da delegacia e a sua TV águia ficando alerta do resto deste momento. Tu é viciado, irmão, é? Tu ia vender essa caixa d'água para usar droga, né? Aula de boi, tu ia vender ou tu ia usar mesmo lá para tomar banho ou na tua casa? Ia vender, né? Acho que tu ia vender ela por conta aí, meu irmão. É o dinheiro que achasse, né? Vinte e conto, trinta, por aí, né? É, tá claro. É, Mike, já tem algumas passagens aqui, Mike? Tem por causa de quê, Mike? É, bronca aí, confusão, né? Mike, tu mora onde, Mike? Tristela. Tristela, eu te conheço, Mike. Lá está Tristela. É boliviano. Não pensa aí dessa vida, não, Mike. O vici é mais forte, né, Mike? Não consegue, né, Mike? Mas tu viu a caixa lá, a pessoa estava jogada, né? No final eu passei e fui... Dá até para encher ela de água e pular dentro e tomar um banho, né? É, rapaz, eu ia tomar ali. É, é besta, né? Ia usar para tomar um banho e ela, claro. Piscininha. Ou fazer de piscina. De boa, solzão, calozão. É. Tá aí, Rafa. Tá aí, Mike. Tá aí, Mike. Tá aí, Mike. Tá aí, Mike. Está sendo apresentado aqui na delegacia. Depois... O que eu estou dizendo, Mike? Por uma caixa... 28? Já tinha sido produzido? Já tinha sido produzido alguma vez? Por conta de que, Mike? Aqui, mostra lá, é. A caixa d'água, ó. Que ele... Tu viu a caixa d'água lá e aí... Deixa eu te levar, Mike. De boa. Mais ou menos aonde ali no bairro de Estela? Ele estava lá no caixa. É, né? Então... É o que é isso? Tá viciado, Mike? Viciado, né? Um craque? Um craque, né? Pensa em sair da vida? Mudar, né? Já aqui próximo à Praça de Santo Teresinho. Aí foi indagado aí pra ele, né? De onde seria essa caixa d'água. Ele disse que ele pegou ali próximo à lotérica, né? De um estabelecimento. A caixa estava na porta. Ele pegou e levou. Diz que ele levou pra casa dele. Ele disse que ele levou. Ele achou que estava jogada lá. Ele disse que pegou e levou pra casa. Leva pra casa. Toma um banho, de boa. Ele estava de apê com ela? Estava a pé com ela. Davando ela no braço. O Michael já é conhecido das varnições, né? Já, já. Ele já tem algumas passagens aí. Já tem esse costume. Essa caixa era de alguma obra lá? Não, provavelmente seja uma loja de matérias. Ah, sempre expõe na frente da loja, né? Exato. Pode até ter esquecido lá e ele... É, e aí o dono encontrou, né? Por causa dele aí. Essa é a ocorrência. O Michael falou aí à nossa equipe de reportagem da TV Agra que ele é viciado e aí o vício falou mais alto aonde ele foi trazido pra regional. Ele disse que achou a caixa d'água lá no bairro Trisidela em um local e aí achou melhor levar o viciado. E as ocorrências não param de acontecer aqui na delegacia no final de semana. Onde a sua TV Agra, com reportagem de Tony Rodrigues. Certo? E a gente retorna para os estúdios da sua TV Canal 40. E a gente retorna para os estúdios da sua TV Canal 40.